A Associação Comercial e Empresarial de Lauro de Freitas reuniu nesta sexta-feira empresários e executivos de diversos setores para debater o desenvolvimento econômico e social da cidade e atrair investimentos. O que a gente discutiu foi tendências de perspectiva de ter uma cidade que mora hoje 210 mil pessoas em 57 quilômetros com 15 mil empresas, uma qualidade de vida maior. Nos preocupam os números. Nós temos hoje na Associação Comercial 60 lâminas, mais de 60, com indicadores econômicos sobre a cidade. São esses números que nos permitem apresentar grandes projetos. Já tivemos com o secretário da Fazenda, com vários secretários do governo municipal, discutindo tendências e possibilidades de investimento para trazer novas empresas e diminuir dessa maneira a desigualdade social. Além de incentivar os investimentos de empresários no município, a reforma tributária também foi tema do encontro que os empresários entendem as dificuldades enfrentadas pela população investidora. O assunto maior foi a reforma tributária, que é um assunto que está na ordem do dia e que é de suma importância para o país e para os empresários. Hoje a gente tem uma legislação tributária complexa, uma das mais caras do mundo, que dificulta muito a vida dos empresários, que traz insegurança jurídica, é muito. Os empresários hoje, eles estão refém dessa legislação. A gente como contador entende que a dificuldade que os empresários têm em pagar os impostos é muito grande. Entender que tem pessoas lutando para poder melhorar torna muito mais atrativo, até mesmo para que pessoas de fora entendam que tem um projeto desse aqui e isso com certeza torna muito mais atrativo para que outras pessoas venham. E tendo essa redução de impostos, com certeza fica muito melhor para aqueles empreendedores que têm aquela dificuldade de pagar os impostos, que as pessoas entendem que eles não partem da má fé, como foi citado aqui. As pessoas, elas não pagam os impostos porque elas não têm dificuldade, por questão da crise econômica, porque elas têm dificuldade de vender. Então, a gente acredita que, de fato, ela não pode ser negativada, sendo visto como marginal, como foi citado aqui no debate. Tendo em vista a dificuldade dos micro e macro empresários, com a tributação e falta de recursos para investimento inicial, está em vista um projeto para Lauro de Freitas que dê suporte a estas pessoas. O grande problema do pequeno empresário é financiamento. Ele precisa de ter dinheiro para capital de giro, ou para comprar mesmo ferramentas, máquinas, etc. E o empréstimo, o financiamento ao pequeno empresário é difícil, cheio burocrático e, além de tudo, quando ele consegue juntar todos os documentos para chegar no banco, ele vai receber uma taxa de juros altíssima. Então, existe uma outra opção que são as cooperativas de crédito. As cooperativas de crédito têm sócios e esses sócios podem tirar dinheiro a juros baixíssimos, sem burocracia. E a você, empresário local, não fique de fora dos encontros da ASELF. Está de parabéns à Associação Comercial da Bahia, está de parabéns à Associação Comercial de Lauro de Freitas, está de parabéns aos empresários e venha você também fazer parte dos novos eventos que ocorrerão no município. Em breve teremos novos encontros e vocês têm que estar presentes. Empresário, participe, seja mais ativo. Vocês estão aqui para isso. Através dos seus impostos gerados aqui no município é que fazemos a diferença aqui.